Muito obrigado por você se juntar comigo, eu sou o Jasconde, estou de volta com o 7 days to die, e hoje vamos lá fazer e terminar aquela missão lá com aquele velho grosso, vamos tentar pegar mais missões, eu quero concentrar nessas missões aí com os mercantes pra deixar todas as level 4 e começar a fazer as mais difíceis né, porque daí eu embalo tudo no que é mais complicado aí, eu acho que até vou começar com a Jain que é aqui perto, eu tava agora pegando um pouco de chumbo, deixei ele fazendo na forja, eu tô precisando de ponta de bala, tá faltando, engraçado né, tá faltando ponta de bala e pólvora eu tenho bastante, galera antes de começar então vou pedir pra você deixar o like como sempre, isso é muito importante, sempre falo né, e é porque realmente é, e se inscrever também, mesma forma é muito importante, beleza? Eu tô precisando também fazer comidas, porque eu tenho umas comidas podrezona aqui, tem que processar essas carnes, fazer mais água, vou deixar isso tudo pra fazer uma noite, eu tô com preguiça de fazer isso na verdade, então, tô demorando, ó, tem comida que eu posso fazer que tá liberada já, prato de carne com batata, taco com peixe, até podia pegar mestre cuca 2 lá pra liberar mais aqui, mas tudo bem, tudo bem, é que eu tô dando prioridade pra minerar né cara, eu tô sempre saindo pra minerar, tá muito difícil minerar com essa picareta level 5, vou levar esses itens pra vender pra ele, é, não tem mais nada pra vender, tô em dúvida sobre esse machado, se é melhor ou não que esse meu aqui, mas vou continuar com ele, é, por enquanto, level 5, e eu acho que é isso aí, vamos lá então pro velho grosso, uma viagenzinha meio longa, ver se ele tem até mais missões depois, chegando aqui no estrupice, tá, deixei coisas aqui ó, eu nunca sei quando eu deixo as coisas não, vamos ver qual vai ser o prêmio dele, torreta robótica level 4, capacete militar level 3, não quero capacete, queria aquele capacete da SWAT no máximo, tá, vou pegar torreta, até que vale esse capacete, torreta vale mais, fechou, tá, vamos vendo aqui as breguetes, essas paradas acolchoadas, essa pá de aço, level 3, bom que já vai me dar uns dukes, isso aqui também, pá de ferro, esse arco eu tô com level 4 agora né, e é isso, isso aqui eu vou guardar, beleza, será que não deve ter pego o livro né, já vi ontem os livros dele, é, não pegou, calha a boca, seu grosso, vou fazer mais missões até lhe liberar a abertura das rotas aí, 3, 2, 9, não quero nem te ouvir, tu é muito bom humorado, muito bom humoradinho, com o meu gosto, tá, vamos me liberar aqui, de espaço, e eu tocalho o pau, cara que neblina chata, e na delegacia, na delegacia, na delegacia, na delegacia, pelo menos em um lugar conhecido né, pelo menos isso, vou dar um pau nesse, olha quanta gente aqui em volta, essa cidade eu acho que não limpei tanto, vamos choquito, olha que panioso, morre cara, bicho ruim, foi o motoqueiro lá atrás né, bom que eu ganho XP quando eu mato esses cara, minhas flechas, vamos ver esse arquinho, opa, bem no ombro, na patela, 2 flechadas, 3 flechadas, 4 flechadas, 4 flechadas, eu acho que é 4 flechadas, pronto, agora to me sentindo seguro, vamos começar, ae galera, cadê todo mundo ai, seus animais, morre, o pessoal ali dentro ta com preguiça disso ai, e tem gente lá atrás vindo, to vindo gente lá atrás, pelo jeito vai tochar de gente isso aqui né, nunca tem nada nesses quadros, por aqui eu abro, é ta vindo, galera correndo, opa, virou cachorro, ta vou pegar aqui, porque a galera ta vindo pelo lado, já morreu, cabeça, explodindo, show, é barato, espeta lá em baixo ainda, vou ver aqui, fazendo, a coleta, depois eu vou reciclando o que tiver, vai cair esse animal aqui, morre, agora vem a galerinha aqui, vou tentar não usar bala né, cadê pessoal, Stink isso ai, é hora de vocês sair, ai ó, choque nos dois, morre, 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 tô vindo gente aqui, outro motoqueiro, virar na cabeça dele, outro motoqueiro, virar na cabeça dele, porra, que ventaninha, ta vindo uma nevasca ai, vamos ver, tem gente aqui, vai vir nervosa, vamos ver se eu consigo, liquidar no Takap, olha os olhinhos dele, amputado, pra assim que se fazia, na segunda guerra, ah, latinha de comida, eu to vindo sem comida, então toda comida que vem, é bem vindo, beleza, agora eu vou começar a desgraceira, não sei se é o Takap, vamos entrar e vamos sair fora, eu gosto dessa, desse bloqueio que tem aqui, vou ter um arquinho, não da pra errar né, opa, vem o rastejante chato, será que dá pra pegar mais flecha aqui, claro que sim, acho que tem gente vindo aqui atrás, aqui ó, vem cá que eu vou te ajudar, toma, toma, não tem ninguém, não abriu essa porta, imagina, deixar de pegar essa água suja, e fazer falta, quando o bicho pega né cara, pelo menos os policiais, sempre nessa delegacia, conforme tu vai, pegando categoria maior de missão, eles vão ficando mais louco, eu vou pegar tudo, que eu puder, engraçado que nunca vem nada de bom, eu fico impressionado, é só, eu tenho que focar mesmo, só nos loots no final mesmo, olha a bolsa, nem sabia que tinha bolsa, não lembrava da bolsa, já posso voltar pro comerciante se eu quiser, se eu quisesse, eu quebrava essa porta aqui agora, porque eu sou homem pra isso, pegava o loot e ia embora, nem matava os policiais aqui do lado, então vamos lá, carregar as armas, eu não sei se eu, o que que eu vou usar, vamos abrir aqui, e vamos ver, vou entrar de leve, ai, eu já acordei, o que é que tem um calmo, o que é que tem um calmo, o que é que tem um calmo, eu devia ter usado só o, o steam ligado lá, o breganites, o bastãozinho, precisava ter usado minhas, preciosas balas, não tinha outro policial, tinha um policial ali, não tinha outro policial aqui, acho que eu tô ficando, maluco, a impressão que tinha, tá, deixa eu, agora esse tolo ali, oh, rapaz, já morreu, pega tua arma, rapaz, uuuh, rápido, pega minha pistola, level 6, tá com tudo em, essa pistola, vira a portinha lá, ai, tem gente batendo, chatice, né, vamos ver se pode ficar com as gasuras, botar meu óculos da sorte, ainda bem que eu lembrei, cara, tem que lembrar de colocar esse óculos, vai querida, abre, meu Deus do céu, vai acabar as gasuras, tem só 7, ae, beleza, vamos mudar agora de novo, pega fora isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, reciclar isso aqui, reciclar isso aqui, tô com a bag cheia, hein, isso aqui, tem que fazer alguma coisa aí, vou pegar os itens, posso, posso reciclar isso aqui também, investimento eu faço na base, não preciso carregar, ahn, bom, vambora, ora lá, ora lá, agora, agora, agora vai ser o, a parada, ah não, eu tenho que ir do outro lado, esqueci, posso botar o óculos aqui de novo, hein, estão quebrando as coisas aí, cara, meu Deus, me deixa em paz, é, estão rodeando aí, ai, oi, parece que tá aqui dentro, cara, é ignorado, beleza, peguei, 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 vamos lá, ae, vem galera, comecei o primeiro, pronto, AK-47, tá lá, o tolo, batendo na parede, gente, vindo aqui atrás, vou fechar pra eu ter privacidade, isso aqui eu nem queria mesmo, ah, vou botar o óculos, eu já to com ele, peças, que que eu posso jogar fora, hein, vou reciclar esse cano, então aqui fora, munições, vou jogar fora esse osso, água suja, não, papel, não quero, pô, a galera tá batendo forte aqui, sai daqui, banda chata, sabe o que que eu vou fazer, vou na minha moto deixar as coisas e já volto aqui, agora eu to sossegado cara, olha a minha bag, fazia, linda, posso pegar tudo, vender, olha a comida, bem o que eu queria, e eu tenho duas gasulas só pra abrir isso aqui, não sei se vai dar certo, vamos tentar, ae, meu deus, o cara chegando aqui ó, filha, filha da mãe cara, olha só a melhoria do sim companheiro, amiguinho do drone cara, falando nisso, cadê esse drone né, cadê esse drone, não adianta nada do drone sem a broca, vamos embora, que já tá demorando mate, 44, eu quero fazer um milhão de missão ainda, o problema do ambiente de neve é esse cara, fica tudo sempre com neblina geralmente, tempestades, neve, eu tomei uma bebida quente aqui, que é, essa aqui eu acho que é, suma de juca, acho que é essa aqui que deixa, dá uma esquentada, não lembro, mas essas tempestades são um saco, principalmente quando tu tem o pirocopter ali, tu quer voar, não consegue, bate em tudo, se mata, eu to separando os itens que eu vou vender, e já enchei o baú aqui, posso jogar alguma coisa fora, posso jogar esse kit de costura, tá, acho que é isso, quanto é que tem de combustível nessa moto, 33%, eu vou botar mais, eu sou campeão também, em, acabar com a gasolina cara, deixa eu, vamos ver o que esse cara vai me entregar, se ele vai abrir rota, queria mesmo, eu quero abrir esse rota, só que assim ó, se ele me abrir rota, vai abrir rota para um, para um mercador, que eu já, encontrei, porque são 5, são esse cara aqui, né, o velho grosso, o Hug, a Jane, o Bob, e o Joel, então eu já encontrei todos, marreta de ferro, capacete militar, pegar o, o que vale mais, não abrir rota ó, filha da mãe, filha da mãezinha, prender essa bermuda também, esse choquinho, e mais ó, esse ranguinho vai ficar, do balacobaco, é, eu acho que é isso, cara de boca, 4, 5, 5, suprimentos enterrados, vamos pegar uns suprimentos enterrados, eu estou com a pá ali, de aço agora, level 5, vou dar uma testada nela, vai ser no meio das árvores, no meio das árvores, não, bom, quem sabe, cavucado, adorei essa pá hein, já adorei, já adorei ela, já adorei ela, ah, filhas da mãe, esqueci que vinha gente, esqueci que vinha gente, a cabeça descolando, é muito engraçado essa cabeça dele, ai, eu acho que eu chamei atenção, esses caras lá atrás, mas essa pá é linda hein, adorei ela, é, eu chamei atenção, tá vindo um cara lá, tá vindo um cara lá, tá vindo um cara aqui, tou, tou de novo, vou esperar, ah, não vou gastar bala, vou gastar minhas flechinhas, flecha tem bastante, olha os cachorros, meu deus, vocês estão vendo os cachorros passando lá, o que que é aquilo cara, eles estão parados lá ó, se vier para cima de mim, eu estou ferrado, vou ter que pegar a moto e sair correndo, vamos lá, será que só faz parte dessa missão, tá vamo continuar, vamo cavar mais pra cá, pelo jeito ali não tá né, só essa tia zona, tá, não posso sair de perto do negócio, ah, me ferrei, chamei atenção de um cachorro, ainda bem que não atrai os outros, chamei atenção, tô bem tenso cara, esse gui tá bem tenso, esse negócio, essa porcaria de, 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 tesouro tá aonde, meu deus do céu, suprimento, talvez eu trazendo mais munição comigo, ah tá, e agora vem o urso, não, não dá, não dá, não dá, vamos sair logo daqui, aí, 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 tá, vamo recarregar as armas, eu pedi muito bem abrir, pegar minha, eu já tô com óculos de sorte, eu, eu nem tirei, eu, cara, nunca vi nada de bom nesse suprimento enterrado, pelo menos agora eu posso ir mais longe, olha quanta gente, ó, morre, mantém lá, morre, 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 Morre! Morre, morre! Que delícia poder sentar o dedo. Só faltou o amarelinho. Já era. Tem coisa melhor num lixo desses do que no loot da missão. Vamos lá pro velho carrancudo. Mandou limpar minhas botas antes de entrar na loja dele. Acho que vou ter que pagar você agora. Com tudo certo aqui, vou ter que pegar uma munição lá no baú. E... Vale a boca cara, meu Deus, como tu fala. Vamos pegar esse aqui que tá aqui perto então. 4h39, 4h40, será que eu consigo fazer antes das 10? Viremos, iremos, iremos. Hum, parece que é uma casa muito engraçada aí. Ah, que nada cara, aquela casa que a gente já foi. É, essa casa aí já tá batida. Deve estar um inferno ali dentro, né? Estou escutando passos. Fabi. Olha, de primeira. Olha, eu tô... Eu vou ver aqui uma coisa. Ah tá, achei que eu tinha um ponto pra gastar, mas não tem. Vamos matar esse cara aqui também. Vamos dar uma volta. Só pra ver se tem muita gente, né? Se esses caras incomodam tanto. Morre cara. Esses caras em volta incomodam tanto, cara. Nossa, só coisa boa. Nossa, só coisa legal. Tá, vamos começar bobeando aqui. Porra, tem mais um cara lá, ó. Vem aqui ô xarope. Pronto. Ah, meu Deus do céu. Eu mereço mesmo, né cara? Por que que eu fui me atrever, né? Só por causa disso eu vou te cortar, cara. Vou te cortar todinho. Seu palhaço. Acabou com as minhas balas. Acabou com as minhas balas. Acabou com as minhas balas. Vamos botar... Parada aqui. Não sei quem tá batendo aí, mas também dane-se. Vambora. Fiquei batido já, né? Eu tô ligado onde eu tô. Tem que subir ali. Tem uma caixa lá em cima. Vamos usar o caixote pra chegar lá. Ferramentas. Ferramentas. Bem que podia ser, né? Deixa eu botar o óculos. Nossa, que legal. Deia ser a... Broca. Esperança última que morre. Vamos subir aqui que deve ter um policial. Um... Alguém nervoso. Sempre tem. Morre. Opa. Vou começar a usar o bastão. Porque eu tô vendo que a munição vai acabar. Até eu chegar no final aqui desse loot. Não vai acabar. Fui. Fui. Isso era você, minha querida? O que tem aqui? Ah, bolsinha. Poxa, eu posso voltar pro... O mercante? Ah, é? Só que... Não dá. Tem tanta coisa pra pegar aqui. Toma. 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 Não dá nem pra... Deixar esperando, cara. Bom, agora é aquela hora, né? Claro que vai ter gente pra caramba ali em cima. Vamos ver. Eu tenho 155 bala dessa. 137 dessa. 149. Eu vou tentar ir de escopeta. Pronto. Chegaram. Deixa eu ver se eu consigo... Afunilar a galera por aqui. Tô. Só veio um? Cadê os amiguinhos? Cadê os amiguinhos? Ah, os amiguinhos estão vindo. Opa! Tiozão. Vou fazer uma dietentizão. Será que eles vão cair pelo telhado ou vão vir aqui? Tá, acho que acabou. Tiozão. Olha ali. Flecha na cabeça. Flecha na bundinha. Fechou. Deixa eu recarregar essa aqui. Ih, rapaziada. Agora eu posso passar nas minas, galera. Eu não vou testar porque eu não sou maluco, né? Mas eu posso passar nas minas. Quando eu falo minas, não são mulheres. É mina terrestre. Eu tenho uma vontade de testar. Eu tenho uma vontade de passar por cima ali, mas eu não vou fazer isso. Opa! Eu vi um cofre. Cara, essa galera é muito chata. Esse cara de fora. Eles estão querendo quebrar a parede aqui, ó. Essa porta, ó. Quase quebrando. Porque é uma novidade igual aqui. Eu, tipo, é... Um... 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 Ah meu deus, acho que eu chamei a atenção das pessoas erradas. Acho que eu chamei a atenção das pessoas erradas, hein. Ih, eles estão quebrando a parede aqui. Vamos chegar mais para o canto e ver se eles vêm para cá. Conseguiu passar então. Olha isso, meu deus do céu amado. Todo o pessoal do... Do loot final veio aqui agora. Bom, pelo menos já adiantei o problema. Tem só um boba lag lá batendo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, mano. Vamos lá. Pô, já limpei boa parte. Vamos aproveitar esse choque. Tô com bastante munição de 762. Eu podia até usar elas, mas eu vou economizar. Olha. Nem te vi chegando, cara. Tu é feio, hein? Cara, mais um cofre. Essa é a casa do cofre. Eu não lembro de ter tanto cofre assim. Só ver aqui se tem alguma coisa. Jaqueta inútil. Vamos lá. Vamos quebrar esse aqui de novo. Picaretado. Uhum. Diagrama da torreta. Que eu amo. Mas eu já tenho. Já tenho essa belezinha. 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 Olha o livro. Meu Deus. Aí. Agora eu posso fazer o kit. Até então eu não podia. Se bem que tem bastante kit nos loots, né? Bastante banheirinho. Nada de bom. Se bem que deve ser alguém aqui, ó. As pessoas que estavam aqui já foram embora. O cara que estava aqui quebrou a parede. É verdade. Ele quebrou a parede. Tive que matar até um cachorro ali. Vocês não precisam. Minha moto ali, ó. Vocês não pressam, velho. Oh, yeah. Opa. Peguei. Diagrama da armadura militar. Boa. Mais um pra conta. Quando eu fecho a evolução toda eu ganho um bônus. Acho que eu já tenho dois fechados. Acho que são sete. Sete diagramas livres que eu tenho que pegar. Pra conta, pra conta. Reciclar. Pega. E aqui. Beleza. Beleza? Acho que foi beleza. Ah, vozes sanitárias. Nada de bom. Aqui deve ter um cara ainda. Que esse cara nunca consegue sair. Pra ele ficar no buraco. Eu vim correndo. Vai no choquinho então. Ah, isso foi muito engraçado cara. É muito engraçado essa cabeça dele. Acho que agora eu já podia pegar. Botar o óculos aqui. Porque... As caixas já deviam ter loot aqui nos armários. Testeveira. Ó, caixa. Já comecei a ter caixa pra cá. Poppeel. Ah, eu não quero ter bondagem. Não quero. Isso aqui também não. Polímero não. Oxo, eu queria tinta rosa. Pintar a moda de rosa. Por que? Eu não sei. Aqui era pra ter um monte de gente. Não vai ter ninguém. Porque eu já matei todo mundo. Show. Aqui está o loot. Show. Vamos fazer uma limpeza aqui. Tem que jogar fora o café, né? Essa peprita. Tá, isso aqui eu não vou levar. Mas é pra levar. Isso aqui deve ser roupa. Peça pra fazer arco. Essa peça de armadura militar tem um monte, cara. Um monte mesmo. E eu vou ter que enfiar aqui a porrada nesse baú, né? Porque eu estou sem gasoa. Tem uma gasoa. Cadê? Olha aqui. Uma gasoa. Vamos testar? Vamos lá. Curuzem os dedos. Meu Deus. Foi. Meu Deus. Foi. Amado. Obrigado pessoal por torcer. Eu fiquei impressionado, hein? Estou um pouco emocionado. Isso aqui é de aço, é? Então eu vou querer levar. Olha essa belezinha, cara. O que eu vou tirar daqui, hein? O cara conseguiu passar, hein? Tá, eu tirei o analgésico fora. Ó. Essa otária. É chata, hein, filha? O que que adiantou ficar ali até agora? Pra morrer. Morrer. Tá, eu já posso vazar. Vamos lá pro tiozão. Porque já vai dar 10 horas e ele vai fechar. Vixe, cara. Eu acho que nem vai dar tempo de eu entregar. Eu vou deixar os negócios na bega ali rapidão pra ele ter espaço ali. Tá, cara. Eu quero a catraca. Que a busca que vale mais a catraca. Eu compro aí. Pô, ele não abriu rota pra gente. Não abriu rota. Vou vender as coisas aqui. Antes que ele me mande embora. Tá. Vou mandar embora. Acabou? Eu tinha mais coisas no baú pra vender. Acabou, acabou. Ah. Não retornos. Acabou. A deal está terminado. Agora paga-lo, diabo. Bom, que pena cara, que ele não me abriu rota, né? Não sei o que acontece Opa, calma aí Eu não sei o que acontece Tá É... Vamos dar um jeito de levar tudo isso pra base então Enchei a moto Vamos encher a moto aqui E a minha mochila É, eu preciso fazer algumas coisas, deixa eu ver aqui Vou botar a ferramenta Eu quero fazer, vou deixar fazendo Tem bastante osso, né cara? Eu preciso fazer água pra fazer comida Mas antes de fazer água, vou fazer cola com essa água suja E o que sobrar da água suja eu faço água limpa Priorizar a cola Vamos ver quanto que vai dar aqui Então, tequinho Eu acho que na mesa de química e na fogueira É igual, não muda Sessenta e cinco Sessenta e cinco Vou gastar sessenta e cinco águas Vai trezentos e noventa ossos Boa, vai sobrar bastante Pra fazer Pra fazer Água limpa, né? Vou botar nove Dez Dez cinquenta, tá bom? Cozinhar Aí, sobrou isso aqui tudo pra fazer água limpa Eu não vou deixar fazendo agora Senão vai estourar aqui o espaço Esperar se a cola fica pronta Quando eu fizer água limpa Eu vou fazer comida daí O que eu quero fazer também E tá faltando, cara Engraçado, né? Tá faltando É Munição Pra nove milímetros Tá, eu tenho que pegar mais nitrato, carvão Mas eu vou deixar fazendo munição pra nove milímetros Ó, as balas já eram Vamos botar aqui um pouco de Madeira Eu tenho dois mil e seiscentos aí De chumbo Vou botar uns trinta aqui E vamos fazer Mil trezentos e quarenta e cinco Pontas de bala Aí, beleza Também posso fazer revestimento aqui Olha só Eu tô queimando duque já, cara De tanto duque que eu tenho Quero comprar livros Livros Vou comprar livros, livros e mais livros Ahn Investimento aqui Dois mil Foi tudo Tudo que eu tinha E aqui ferro ferroso Com uns mil de gelo Vou guardar um pouco ferro Deixa eu ver como é que tá de aço Eu tenho ferro fundido Eu tenho um pouco Eu vou fazer ferro fundido e depois aço Então uns vinte Ferro fundido Vamos lá Gastar tudo Sem pena Olha eu vou botar Madeira aqui também pra fazer cimento Olha só, vinte e duas mil pedras ali Preciso fazer cimento mesmo Na verdade Na verdade o cimento meu e as pedras portuguesas estão tudo na outra base Vem tudo pra lá E daí acabou né Bom, mas é isso ai galera Obrigado mesmo por estar assistindo ai Amanhã provavelmente a gente vai conseguir abrir nova rota lá com o Velho Grosso E depois disso Começar a fazer as missões de level 4 Sentar a lenha né cara Porque as missões de level 4 é É longa cara É longa e é tenebrosa Level 5 mesmo É dois dias de De jogo pra fazer level 5 A gente só chega a dormir no prédio Que eles te mandam Um prédio de doze andares Eu quando fiz a primeira missão level 5 Eu fiquei chocado assim sabe O tempo que eu fiquei sentado na cadeira fazendo Mas beleza Vou pedir pra você deixar o like E se inscrever É muito bom pra mim Fico contente Me empolga ai fazer vídeo Tá Gostoso, gratificante Pessoal realmente não é muito fácil assim Gravar e editar mas Quando a gente ver ai o retorno Comentários As curtidas e as inscrições Isso paga qualquer Preço ai Beleza Então Muito obrigado mesmo Eu vou ficando por aqui Esse foi 7 day to die E até o proximo